O companheiro Wélix, o governador do estado do Rio de Janeiro, veio para estudar essa escola para ver se ele melhora a performance dele. Está bom, querido? O Wélix, o Wélix, o STMT lisa alguma informação que nós íamos lançou um portal em que íamos conversar com você. Ele, então, pegou um avião no Rio de Janeiro e veio para cá só para dizer o importante da escola que é mais fácil ele te ver vindo aqui a batalha pela internet do que se ele fosse aí. Bom dia, Wélix. Bom dia, Wélix. Quero saudar você aqui, a Routiléia, a Produtivo. Presidente, essa escola é uma das escolas em que os alunos mais leem livros por ano. É uma quantidade muito grande, por isso ela se destaca muito em todas as áreas. E tem parceria com o município, com o estado agora, com o ensino médio.